David Jackson. Ele com o Márcio. Vamos ver esse ataque do time. Mineiro fica com ela. O Márcio faz a proteção. Bola de fora. Vem a escala. Pra três! 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 Ajudas. E ali, ó. Absolutamente livre o Scala pra meter essa bola de três. Posse de bola da equipe. Francana. Guilherme tá em quadra. Aí o Jonathan. Bate bola. Olhou. Calibrou. Mesmo contestado. Toca no ar. Não cai. Rebote ofensivo. Disputa. Ganha o time do Franca. Bola do Wesley. David Jackson. David Jackson. Fez o giro. Trabalhou. Vem pro Lucas Dias no giro! Bolaço do time francano. Que bolão! Esse é Guilherme. 10 segundos de posse de bola. Tem o time francano. Lucas. Trabalhou. Fez o giro. No gancho. Lucas Dias. Dois pontos mais pro time francano. Da inclusão. Muitas crianças. Comparecendo. No Minas Tênis Clube. Na Arena Uni BH. Barali. Olhou. Calibrou. Barali! Do meio da rua. Três! 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 Barali! Três! 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 Balança a cabeça. E fala. É Marcelinho. Também sei fazer do meio da rua. Amanhã jogo três em Bauru. Vamos ver essa bola de três. A tentativa do Zujundor. Não cai a bola dele. Rebote do Mineiro. Barali. Ao som de família Adams. Olha o Barali. Trabalha com o Mineiro. Mineiro olhou. Mineiro! No estouro do reloginho. Cai a bola do Mineiro. Fuzaron. Mineiro. Mineiro pra dentro. Paranhos. Paranhos. Marcado pelo Junotan. Converte dois pontos mais pro time do Minas. É o Minas em menos de um minuto. Fez duas bolas de dois dentro do garrafão. Coisa que demorou dois quartos no primeiro tempo pra fazer quatro. Então, é um bom sinal pra Minas, né? Como eu falava. É um lugar que você acaba tendo produção maior. Olha o Franca respondendo. Mais uma vez ali, ó. A bela jogada do Márcio. A comemoração dele. Cai a bola dele. Márcio. Doze só nesse quarto, Dinei. Maravilha. Eduardo Agra. Jogador histórico da Seleção Brasileira. Anos 70. Anos 80. E agora o Márcio! Meteu um cadeado, Márcio. A arbitragem pegou falta? Acho que não. Essa foi só na bola, hein? Fuzaro. 20 a diferença. 6 e 45 pro encerramento do jogo. Barali. 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 Mete bola. Barali pra três. 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 Cai a bola. É, se o... Se o Minas ainda tem alguma esperança na partida. Ali o Scala pede a presença de alguém. Quem chega é David Jackson. Ele com o Guilherme. Guilherme marcado pelo Vezaro. Livre Márcio. David Jackson. Errou. Aí o Renan chegou livre. Leve. Solto pro... Monstro! E aí? É encerrado o jogo. Dez pontos a diferença. Marcelinho deu franca. 2 a 1 pro time francano. A série vai lá pro Pedro Camo agora, Marcelinho. Pedro. Tchau. 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 Tchau.